e para você que tá usando Windows 8 né o seu computador novo aí com Windows 8 talvez você esteja perguntando mas cadê aquela barra de iniciar né mudou aí né o menu iniciar ficou dessa maneira para você ter o menu iniciar instalei esse programinha olha classic shell tá você acha no super download no baixo aqui você instala ele é um programinha até mais antiguinho né então vamos lá ó aqui que você tem que ter o cuidado tá aqui você retira as outras opções tá e deixa somente clássico start menu só isso então vamos lá finish e aqui está olha já criou aí o menu né vamos colocar aqui Windows clássico vamos por esse aqui ó sim ok clicamos aqui e aí está valeu um minuto uma dica que mais Atmos digital.com